Música 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 Eu acho que o Pernambuco vai ser mais difícil Quase sim, então O Pernambuco vai ser mais difícil O Pernambuco vai ser mais difícil Abaixo do Pernambuco Olha aí. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. É assim Vamos ver de carro Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí